Bom pessoal, então conforme aquela ideia que eu propus para vocês, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resolução dos exercícios da página 35 do livro. E se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês podem postar as dúvidas de vocês no fórum durante a aula. Então o exercício número 4, página 35, fazendo análise do videotape de um jogo de futebol, verificou-se que nos sucessivos deslocamentos, um jogador percorreu 16.200 metros nos 90 minutos. Calcule a velocidade média em quilômetros por hora desse jogador durante a partida. Então perceba que tem uma mistura de unidades, aqui que está em metros, 16.200 metros, e aqui está em minutos. E ele está pedindo para calcular a velocidade em quilômetros por hora. Então vamos ter que transformar essa distância para quilômetros e esse tempo para horas. Esse tempo para horas. Então, passando 90 minutos para hora, vamos fazer por conversão em cadeado. Então a fração que converte minutos para horas, é uma hora tem 60 minutos, dá para cortar esse minuto com um minuto e sobra horas. 1,5 horas. Passando os 16.200 metros para quilômetros, na conversão em cadeado, para cortar o metro, um quilômetro tem mil metros, um mil metros fica no denominador. Corta esse metro com um metro e sobra quilômetro, 16,2 quilômetros. Então a velocidade média vai ser dada por delta S por delta T, o deslocamento 16,2 quilômetros, e o intervalo de tempo 1,5 horas. Nós temos aqui, isso dá 10,8 quilômetros por hora. Outro exercício proposto, o exercício número 5. Às 9 horas e 30 minutos, Osmar saiu de casa com uma bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente foi a casa de Odair, distante 12 quilômetros, nós temos o primeiro deslocamento, 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Então ele saiu às 9h30 e chegou às 10 horas, levou 30 minutos para chegar até a casa do Odair. Após conversar durante meia hora, então ele parou, passou meia hora conversando com o Osmar, com o Odair. Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo a velocidade constante de 20 quilômetros por hora. Então depois dessas meia hora, ele acabou chegando lá na casa da Rosângela às 11h30. Então o intervalo de tempo na segunda parte do movimento, ele saiu às 10h, parou meia hora. Então ele levou uma hora para sair da casa do Odair e chegar até a casa da Rosângela. Qual a velocidade média de Osmar em quilômetros por hora durante todo o movimento? Bom, então, no trecho 1, entre a casa dos Osmar e a casa do Odair, ele levou meia hora, 30 minutos, 0,5 horas, deslocamento 12 quilômetros. Na segunda parte da casa do Odair até a casa da Rosângela, ele antes parou meia hora, parou 30 minutos e chegou lá uma hora depois, no intervalo de tempo. No trecho 2, com a velocidade de 20 quilômetros por hora. Então a gente precisa saber... Precisamos saber a distância entre a casa do Odair e Rosângela. Só lembrar aqui. Então aqui nós temos tempo e deslocamento, não temos velocidade. Aqui nós temos velocidade e tempo e não temos deslocamento. São só três grandezas, tempo, deslocamento e velocidade. Aqui falta a velocidade e aqui falta o deslocamento. Para fazer isso, para achar o deslocamento na segunda parte do movimento, definimos a velocidade igual a ΔS por ΔT no percurso 3, que eu chamei de 3. A velocidade que ele percorreu era 20 quilômetros por hora durante uma hora. Então o ΔS vai ser uma hora vezes isso aqui. Vou desligar a câmera, o que dá uma distância de 20 quilômetros. A velocidade média de todo o movimento vai ser o deslocamento total, deslocamento na primeira parte do movimento, deslocamento na segunda parte e o intervalo de tempo contando o tempo que ele ficou parado, conversando na... Na... Na casa do... Do Odair. Então aqui, ΔS1 nós temos 12 quilômetros. A segunda parte nós calculamos qual foi o deslocamento, 20 quilômetros. E os tempos, ele tinha meia hora na primeira parte do percurso, meia hora parado e mais uma hora na última parte do percurso. Então isso vai dar 32 quilômetros, somando os dois, por duas horas, ou seja, 16 quilômetros por hora. No outro exercício, exercício número 6, a Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que devido a processos geológicos foi se fragmentando. Supõe-se que há 120 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar e que os locais onde hoje estão as cidades de Buenos Aires e Cidade do Cabo coincidissem. Então nós temos um intervalo de tempo aqui que estava se deslocando, 120 milhões de anos. A distância entre as duas cidades hoje é de aproximadamente 6 mil quilômetros. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América em centímetros por ano. Então o intervalo de tempo já estava em anos, nós não precisamos fazer conversão nenhuma, mas a distância, o deslocamento está em quilômetros, nós vamos precisar passar isso para centímetros. Como é que a gente faz isso? Estou passando 6 mil quilômetros para centímetros. Eu preciso primeiro cancelar o quilômetro e a razão que eu tenho na conversão em cadeado é que um quilômetro tem mil metros, metros fica em cima, quilômetro fica embaixo, eu consigo cortar o quilômetro. Sobrou metros, não é a minha intenção de transformar para metros, eu tenho que transformar para centímetros. Então em um metro tem 100 centímetros, 100 centímetros fica em cima e o metro fica embaixo que eu consigo cortar esse metro com esse metro. Ou seja, está uma distância aí de 600 milhões de centímetros. Faz a multiplicação isso, vezes isso, vezes isso, dá 600 milhões. 600 milhões de centímetros e o intervalo de tempo é 120 milhões de anos. Dá para cortar os zeros, três zeros aqui em cima com três zeros aqui embaixo, mais três zeros aqui com três zeros aqui, ficar 600 dividido por 120 que dá 5 centímetros por ano. Um atleta percorre, percorre 600 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo. Em seguida, mais 800 metros em 4 minutos e 10 segundos. Então ele tem dois movimentos, na primeira parte ele anda com velocidade de 4 metros por segundo, na segunda parte ele não sabe a velocidade, mas a gente sabe o deslocamento e o tempo. E na primeira parte a gente sabe a velocidade e o deslocamento, mas não sabe o tempo. Calcule a velocidade escalar média de um atleta nesses 1.400 metros. Então 800 mais 600, 1.400 metros de deslocamento total. Então o intervalo de tempo, 2, 4 minutos e 10 segundos, tem que passar para a mesma unidade. Então como a velocidade está em, a distância está em metros, mais fácil passar para segundos. 4 minutos vezes 60 por 1 minuto, vai dar 240 segundos. Então o intervalo de tempo é 250 segundos. Então nós temos assim, trecho 1, velocidade 4 metros por segundo, deslocamento 600. Trecho 2, deslocamento 800, intervalo de tempo 250 segundos. Então a velocidade média. Assim falta o tempo. Na primeira parte nós temos velocidade e deslocamento, falta o tempo. Na segunda parte nós temos deslocamento e tempo, então não precisa fazer conta nenhuma. Então na primeira parte temos que achar esse tempo. A velocidade é 4 metros por segundo, o deslocamento é 600. Então o tempo passa para cá multiplicando e depois esse número passa aqui para baixo dividindo. Ou faça uma multiplicação cruzada, que não tem erro. Vai achar o ΔT1 que é 600 dividido por 4, 150 segundos. Agora sim a gente pode calcular a velocidade média ao longo de todo o movimento. ΔT1, deslocamento 1, deslocamento 2, tempo 1 mais tempo 2. 600 mais 800, 1400. 150 na primeira parte mais 250 na segunda. Vai dar 3,5 metros por segundo. 3,5 metros por segundo. Para a velocidade média ao longo de todo o movimento. No outro exercício. Para partir da cidade A e chegar à cidade B, o motorista de caminhão precisa percorrer 100 quilômetros. Ele percorreu os primeiros 20 com velocidade de 80 quilômetros por hora. Após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Qual deverá ser a velocidade média do restante do trajeto para chegar até B? 2 horas após ter partido de A. Então na primeira parte, nós temos o deslocamento de 20 quilômetros a 80 quilômetros por hora. Dá para achar o tempo para a primeira parte. Vai pegar essas duas horas, descontar o tempo na primeira parte do movimento. E vai ter o tempo para a segunda parte do movimento. E aí dá para achar a velocidade média. Então nós temos 80 quilômetros por hora ao longo de um deslocamento de 20. Vamos achar o tempo na primeira parte. E no trecho 2, eu vou pegar 2 horas menos o tempo da primeira parte e o tempo que ele ficou parado. Eu esqueci de mencionar antes. Ficou parado meia hora. Então o tempo na primeira parte do movimento. 80 quilômetros. 80 quilômetros. Igual 20 dividido pelo tempo 1. Tempo 1. 20 por 80, 0,25 horas. O tempo na segunda parte do movimento vai ser 2 horas menos o tempo que ele ficou parado, menos o tempo 1. Então aqui o 0,25 ficou parado meia hora. O ΔT2 na segunda parte do movimento, 1 hora e 25. O qual vai ter que ser a velocidade do trecho 2. O deslocamento 2, que é 80 quilômetros. Já que a distância entre os dois pontos A e B era de 100 quilômetros. E ele andou 20 na primeira parte do movimento. Sobrou 80. 80 dividido por 25, 64 quilômetros por hora é a velocidade que ele tem que ter no trecho 2. Para chegar lá no destino 2 horas depois do começo do movimento. No outro exercício. No outro exercício. A distância média da Terra à Lua é 3,9 às 10,8 metros. Então está em notação científica. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 3 vezes 10,5 quilômetros por segundo. Então não é uma unidade usual. Está misturando quilômetros e segundos. Não é quilômetro por hora e também não é metros por segundo. Qual o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar até a Terra? Então. Precisamos converter a velocidade para um sistema usual. Então está em quilômetros por segundo. Eu posso passar esse quilômetro para metro. Fazendo a multiplicação por mil. Dividido por um quilômetro. Corta o quilômetro. Sobra metros por segundo. Mil é 10 elevado a 3. Vezes 10 elevado a 5. Vai dar 10 na 8. Então a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então a velocidade é deslocamento pelo tempo. A velocidade é 3 vezes 10 na 8. O deslocamento é 3,9 vezes 10 na 8. A distância aqui entre a Terra e Lua. Dá para achar o tempo. Um tempo de 1,3 segundos. Então o tempo passa multiplicando a velocidade. A velocidade passa aqui para o denominador. Dividindo. No outro exercício. Um veículo percorre 120 km com velocidade escalar média 60 km por hora. A seguir ele percorre mais 150 com velocidade de 50. Então nós temos a velocidade de deslocamento na primeira parte do movimento. E não temos o tempo. Na segunda parte do movimento temos deslocamento e tempo velocidade. E não temos o tempo. Temos que achar os dois tempos. Na primeira parte e na segunda parte. Para achar a velocidade escalar média durante todo o percurso. Então temos velocidade e deslocamento. Primeiro trecho. Deslocamento e velocidade no segundo trecho. Tempo no trecho 1. Velocidade é o deslocamento pelo tempo. Então o tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Duas horas na primeira parte. Na segunda parte. Temos a velocidade. Temos o deslocamento. Tempo 2 vai ser 150 por 50. Três horas. Então a velocidade média. É a soma dos deslocamentos pela soma dos tempos. 120 km na primeira parte do movimento. 150 km na segunda parte. E o tempo. Duas horas na primeira parte. E mais três horas na segunda parte. Vai dar uma velocidade de 54 km por hora. Espero ter conseguido esclarecer dúvidas para vocês. Mas ainda assim. Ressalto que vai ter o fórum durante essa aula. Se vocês tiverem dúvidas. Vocês postam lá no tópico. As dúvidas de vocês. Eu vou tentar esclarecer. Tá bem? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.